Salve salve rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo do meu canal, e hoje trago para vocês o review completo da camisa 3 do Borussia Dortmund da temporada 23-24, a camisa de copas, camisa que foi utilizada na copa focal da Alemanha e na Champions League. Essa camisa foi comprada no site do Allianz Parque por R$ 258,00 e demorou dois dias para chegar na minha casa, lembrando que eu moro no interior de São Paulo. Se você gosta de reviews de camisas de time, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. A camisa foi enviada no pacote de entregas padrão da Netshoes, já que o site do Allianz Parque tem uma parceria com a Netshoes, então as compras vão ser as mesmas coisas da Netshoes praticamente. A camisa também foi enviada junto com esse pacote padrão da Puma, dos produtos Puma atuais, como a gente pode ver é um pacotinho bem simples, não tem nada demais nele, bem básico. As etiquetas, começando pela primeira. A primeira mostra o escudo do Borussia, falando que ele é um parceiro oficial da Puma, como a gente está podendo notar. Aqui tem um selo de autenticidade do Borussia Dortmund, como a gente pode ver. Esse selo holográfico que é muito legal, muito bonito, como a gente está podendo perceber aqui. A segunda etiqueta vem falando sobre a tecnologia Dry Cell da Puma, a tecnologia utilizada no tecido Puma. É uma tecnologia muito boa, bem gostosa de usar assim. A terceira etiqueta é a mais importante. Aqui vem falando sobre questões dos materiais recicláveis, né, e atrás dela vem o código de autenticidade que sempre falo nos meus vídeos, que quando você pesquisa esse código no Google, você consegue comprovar se a sua camisa de time é original ou falsa. O Borussia Dortmund, juntamente com a Puma, trouxe para a temporada 23-24 uma proposta de camisa muito diferente. A camisa possui uma proposta retrofuturista, onde ela mistura elementos do passado com elementos para o futuro, né. E, no geral, o design da camisa consiste por gráficos geométricos formados por chanfros sombreados. A gente pode ver esses desenhos, né, aqui na parte da camisa mesmo. E todos esses desenhos são parte desses gráficos. É uma camisa bem diferente, bem legal, vista pessoalmente. Bem diferente das camisas atuais que a gente vê de outros clubes e até do próprio Borussia. É uma camisa que realmente tem um design bem único, assim, e marcante. Essa camisa aqui, ela é uma camisa que vai ficar marcada também pela final da Champions League, onde o Borussia foi vice-campeão, e por ser a última camisa do grande ídolo do Borussia, né, o Marco Reus. Sobre os detalhes, começando pelo escudo do Borussia. O escudo do Borussia, a gente pode ver que ele vem embordado aqui na parte de fora e nas estrelas, né. A parte interna dele vem com o BVB-09 aqui, num material totalmente diferente. A gente pode ver que é um material que ele é um pouco mais brilhoso, não é um bordado. É uma espécie de borracha, sabe, ele é um emborrachado colado aqui. Muito bonito e achei bem interessante essa mistura de elementos, né, da costura, né, do bordado com a borracha. Não sei te dizer se isso aqui vai durar bastante tempo, mas aparentemente vai durar sim, por conta de ter uma qualidade excelente. Na parte interna do escudo, o acabamento é impecável e não incomoda em nada. Aqui no logo da Puma é excelente também, não tem que reclamar. Não tem nenhum erro, realmente é um logo extremamente bem acabado. Na parte interna dele é a mesma coisa. O logo da Puma também aparece aqui nos ombros, né, seguido o mesmo padrão de qualidade do logo no peito. Né, como a gente tá podendo ver. A camisa possui uma gola estilizada, né, de uma maneira diferente. A gente pode ver que ela vem no formato, é uma gola que ela vem no material bem gostoso de usar, bem macio. Lembra um algodão. É um material muito bem, muito bom, muito confortável. O único detalhe, eu acho que poderia ter sido uma gola contínua aqui, né, em vez de ter essa parada aqui no meio, onde você não consegue personalizar a sua gola. Então a gola vai ficar assim, de qualquer maneira, não tem que fazer. Mas é uma gola excelente, não tem que reclamar dela. Aqui na parte de baixo vem esse elástico aqui no final da camisa, pra dar aquele ajuste um pouco melhor, né. E é um elástico muito bom, muito excelente. Agora sobre a questão dos silks, não é a palavra certa, mas sobre esse material que faz aqui a partir do patrocínio, essas coisas. Como a gente tá podendo ver, não tem nenhum erro. Não tem nenhuma marca de cola, nada do tipo. Realmente é impecável a qualidade. Ele é uma qualidade de um emborrachado muito bom também, como vocês estão podendo ver aqui no foco da câmera. Ele é bem, assim, resistente. Ele é fino, mas acredito que vai ter uma boa durabilidade, sim, não vai trazer problemas. Ele é melhor que o da Nike, que a Nike vem utilizando ultimamente, pra ser bem sincero. É um material, assim, muito excelente. Aqui na parte de baixo também vem o mesmo material, no selo de autenticidade da Puma. Muito bonito esse selo aqui também, né. Na parte de trás da camisa, os detalhes são esse aqui, ó. Hashtag Borussia, acredito que tá escrito que é verbiden, alguma coisa assim. Que significa Borussia unido, né. Uma proposta que o Borussia tá fazendo aí ultimamente, bem legal. E aqui vem o clássico Dortmund, né. Que sempre vem inscrito nas camisas do Borussia. Que acho bem legal também, vem numa qualidade excelente. Mesma qualidade do patrocínio principal da camisa. Vem aqui na palavra Dortmund também, aqui na parte de trás, nas costas. Excelente, não tem que reclamar. Realmente uma qualidade impecável que a Puma fez nessa camisa aqui. Sobre o tecido, como eu havia falado anteriormente. A camisa, ela vem na tecnologia Dry Cell da Puma. A camisa, ela em si, tem um tecido excelente. Não tem que reclamar dele, é extremamente confortável. É um tecido que ele é fino. Porém, ele acaba tendo uma qualidade, assim, impecável. Como a gente tá podendo ver aqui, ó. É um tecido realmente mais fininho. Sim, que tem uma tendência, talvez, a puxar fios. Então, tome bastante cuidado quando você estiver utilizando essa camisa aqui. Mas, em compensação, é um tecido excelente pra você fazer a sua atividade física. Ou utilizar em dias quentes mesmo. Porque é uma camisa que realmente não vai te incomodar em nada. A gente pode ver na construção dele. Que ele possui, é... Uma... Tipo, uns furinhos, assim. Alguma coisinha, assim. Mas, não é... Não chega a ser um furo, mas... Traz uma respirabilidade bem melhor pra camisa do que... Se fosse um tecido totalmente fechado, vamos dizer assim. Sobre as medidas da camisa. A camisa do vídeo, ela vem no tamanho P. Como a gente tá podendo ver, né. E ela vem com as seguintes medidas. 70 cm de comprimento total por 47 cm de largura. A camisa em si, ela possui uma construção. Mais folgada, vamos dizer assim. Mais larga no corpo. Não é uma camisa de futebol que fica super justa, né. Principalmente nas mangas. As mangas são umas mangas mais livres, mais folgadas. É uma construção de camisa bem diferente. Dos padrões da Puma, que a gente tá acostumado a ver nos últimos anos aí. Que são camisas mais justas. Principalmente nas mangas. Mas, essa camisa em si, a Puma, ela trouxe uma construção mais folgada. Mais tranquila de usar. Então, eu recomendo que você pegue o seu tamanho padrão. Não há necessidade de você pegar nem um número a mais, nem um número a menos. A nota final de custo-benefício que eu dou pra camisa do Borussia Dortmund na temporada 23-24 é uma nota 10. É uma camisa que, apesar do preço cheio dela ser muito alto de 400 reais. É uma camisa que vale a pena você ter ela. Por conta da história que o Borussia fez durante essa temporada 23-24. Que, apesar de não ter ganhado os títulos, foi uma temporada bem marcante pro Borussia. E, principalmente, por conta do design dela. Que é um design extremamente único. Que você não vai ver no dia a dia. E que tem um potencial muito grande de se tornar uma raridade essa camisa aqui. Por conta disso, é uma camisa até realmente difícil de você achar na internet. Recomendo sempre, se você tá querendo comprar ela, pesquisar bastante. E tentar achar ela no menor preço possível. Que, pagando no máximo até 300 reais nela, mais ou menos, vale a pena você ter ela na sua coleção. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Deixe nos comentários suas dúvidas, que eu vou estar te ajudando, vou estar te respondendo. E siga no vídeo pra ver como fica essa camisa no corpo. Valeu, rabaziado, pela sua atenção. Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri